Cláudio é um Deus. Para mim, o maior compositor. Eu tendo que trabalhar a composição, estudar violino e trabalhar para viver, era impossível fazer todas as suas coisas. Eu tinha que sacrificar uma delas. Eu desejava imensamente criar, criar, criar. É aquela música que tem um poder de comunicação muito forte. As direções que ele toma durante os trabalhos que ele faz, demonstra a sua profunda ligação com o sentimento contemporâneo da arte. E ele foi, talvez, um dos compositores brasileiros do século XX, aquele que mais experimentou e mais teve inquietação em relação a essas grandes transformações que aconteceram na música desse período. Eu gostei muito de Brasília quando cheguei aqui em 1962. Veio aqui para Brasília, criou o departamento de música. Brasília é uma cidade que a gente estava indo para criar. E aqui eu escrevi muitas obras. A visão dele era humanística. Ele era um ser humano. Por isso ele ganhou o Primo Internacional da França. Um homem que o Brasil conhece muito pouco. Tudo que o Cláudio sempre fez na vida dele tinha uma conotação cívica. Para todos aqueles que conviveram com o Santoro, podem dizer que tiveram a honra de dialogar com um idealista, um amante da música, um amante da vida, um amante do belo. Música Música Música